Olá, muito bom dia, são 8 horas 6 minutos, hoje é quinta-feira, 13 de julho. Seja bem-vindo a mais uma edição do TV Mar News. Lembrando que você pode acompanhar o nosso programa também ao vivo pela internet no endereço facinho www.gazetaweb.com, no nosso canal no YouTube, também na nossa página no Facebook e, é claro, utilizando o aplicativo da TV Mar. 8 horas 7 minutos e participe utilizando as nossas redes sociais. Ajude a gente a fazer o TV Mar News. Seja muito bem-vindo. Eu já tenho imagens do Videlan Araújo ao vivo, mas antes de trazer o Videlan ao vivo, eu quero mostrar para vocês a Gazeta de Alagoas, que tem na manchete a condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, um tema que ontem à tarde parou o Brasil. Temos aí, olha aí a foto do presidente, que foi condenado a 9 anos e meio de prisão. Então, você tem aqui todas as informações, olha o outro lado da página principal, da capa da Gazeta de Alagoas, diversas matérias interessantes, você não pode perder. E a imagem do dia não poderia ser outra, a imagem do dia é esta. Coloca aí, por favor, Joyce. Olha aí, aqui nós temos uma foto do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e aqui o resumo do que é a condenação. Ele foi condenado, então, como eu disse, a 9 anos e meio de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro pelo triplex, famoso triplex do Guarujá. Além disso, ele foi absolvido naquela questão do acervo presidencial. Não sei se vocês se lembram. Houve uma história de que ele teria ocupado imóveis para guardar aquilo que ele ganhou durante os 8 anos na presidência. Além disso, na condenação do juiz Sérgio Moro, ele não pode ocupar cargo público por 19 anos. E mais, deve pagar uma multa no valor de quase 670 mil reais. Detalhe muito importante para você que ontem não acompanhou. Tudo isso aqui cabe recurso e, é claro, a defesa do presidente Lula já disse que vai recorrer. Assim como o Ministério Público Federal também disse que vai recorrer para aumentar a pena. Mas agora sim, nós vamos ao vivo direto com ele, Videlan Aújo. Já já eu trago outros detalhes envolvendo o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. É com você, Videlan. Bom dia. Bom dia para você, Mauro Vedequim, para todos de casa, para o pessoal que acompanha o TV Mar News na manhã desta quinta-feira. Você sabe, Mauro Vedequim, os brasileiros também estão acompanhando todo esse processo em que há uma instabilidade política no país, com punições, com situações sendo definidas no âmbito judiciário. E na última terça-feira, o texto da reforma trabalhista foi aprovado pelo Senado. E nós vamos saber aqui no TV Mar News que tipo de prejuízo, será que o trabalhador brasileiro vai ter prejuízo a respeito desse assunto? Vamos também trazer daqui a pouco se essa ideia é verdade ou se é mito de que nós vamos ter que trabalhar mais para poder se aposentar agora depois dessas mudanças na reforma trabalhista e depois que o Senado aprovou esse processo. Na manhã de hoje, nós acompanhamos durante o deslocamento mais uma vez um tempo nublado aqui na capital alagoana. Para chegar aqui no Mirante São Gonçalo foi realmente um pouco complicado porque quando chove, acaba também se transformando em pontos de congestionamento durante o percurso no Poço, em Jaraguá. E agora na manhã desta quinta-feira, a situação de momento é exatamente assim. O tempo nublado, mas ainda há uma possibilidade do sol, o sol que aparece com força, mas um tempo nesse exato momento bastante nublado, o sol aparece apenas com o destino do lado direito aqui, desse meu lado direito aqui, e nesse processo, então vamos lá, vamos lá, vamos mostrar mais um pouquinho, bora, vamos lá, vamos lá, mostra lá, mostrando justamente essa condição em que o tempo está limpo, para que a gente possa trazer nessa participação no TV Mar News na manhã desta quinta-feira, a condição climática, o tempo nublado aqui na capital alagoana, com o sol já aos poucos, de maneira tímida, mas aparecendo, o que dá uma ideia de que tudo deve ocorrer normalmente na manhã desta quinta-feira. Então, reforma trabalhista daqui a pouco é o assunto, para os telespectadores da TV Mar, nós vamos conversar já já, na próxima passagem, com o advogado Ednaldo Maiorano, advogado trabalhista, que vai falar realmente que tipo de mudanças essa reforma trabalhista vai trazer para a população brasileira, para os milhares de empregados em todo o país. Imagens de Flávio Santos, eu volto daqui a pouco na nossa programação, Mauro. Até já. Muito obrigado, Videlan, pela sua primeira participação. Agora que são 8 horas 11 minutos, o Videlan, que está ao lado do repórter cinematográfico Flávio Santos, volta já já com outras informações. Agora é hora de abrir espaço aqui no TV Mar News para a cultura. E olha só, gente, o balé, Emília Vasconcelos, pioneiro no estado em sapateado e baby class. Olha só, que legal, hein? Daqui a pouco a gente vai entender isso em detalhes. Comemora 45 anos de história e, para celebrar a data, apresenta o espetáculo Gratitude. Muito legal. E para falar mais sobre isso, eu recebo aqui com muito prazer a Cristina Vasconcelos, ela que é diretora da instituição e, muito importante, acaba de se tornar delegada do Conselho Brasileiro de Dança. Cristina, muito bom dia. Bom dia. Ser imenso, revela, ainda mais para a gente falar de algo tão importante, né? Que quando o assunto é cultura nesse país, saber que uma companhia chega aos 45 anos de vida é motivo, realmente, para muita comemoração. Primeiro, vamos falar do espetáculo. Apresente aí o Gratitude para nós. Bom dia mais uma vez. Bom dia. Eu agradeço o espaço. Gratitude é um espetáculo em comemoração aos 45 anos. com coreografias de Guivaldi Almeida, coreógrafo de São Paulo, Paula Bono e minha, tá? E com a chegada na sexta-feira de Paula Bono para fazer duas apresentações de sapateado. Que bacana. Queria que você falasse também, Cristina, da importância que tem uma laguana agora delegada do Conselho Brasileiro de Dança. Muito importante isso também, né? É importante, é importantíssimo, porque nosso principal objetivo da CBDD é unir, unir o país todo. Você sabe que o país é muito grande. Então, agora, ontem mesmo, eu tive um convite para ser jurada em Fortaleza e já estou levando balé para dançar lá, como pretendo trazer outros grupos. Isso abre espaço para cursos, para muito balé, muitos fins de semana de concurso. É muito importante para a dança. O Marcel está um pouco adormecido. É muito difícil lidar com dança no nosso país, Cristina? Não só com dança, né? Cultura em geral. Em geral, né? É muito difícil. É por isso que o espetáculo, eu pensei bastante e eu digo gratitude. Gratitude porque são 45 anos lutando e é muito amor à dança. É muito difícil. E é esse amor que move, que torna possível a concretização do sonho? Com certeza, com certeza. A escola, ela não tem ajuda, custo nenhum, né? Abrimos um projeto há 10 anos passado e não tivemos ajuda de ninguém. Levamos esse projeto adiante por 8 anos. Hoje eu tenho 4 professoras que faziam parte do projeto. Elas hoje estão empregadas, são professoras de balé. Mas é muito difícil. É dificílimo. É por isso que gratitude, sempre gratitude. É, eu achei fantástico esse nome. Eu vou te pedir licença só um instantinho, Cristina, porque parece que o Videlan Araújo precisa entrar agora ao vivo. Vai começar a chover aí, é isso, Videlan? Enquanto, entra aí, por favor, com essas informações. Eu já converso aqui, bater papo aqui com a Cristina. Por favor, Videlan. Muito bem, Mauro Vedequim, de volta. Sim, né? Daqui na nossa programação, na programação da TV Mar Canal 25. Uma imagem muito bonita no fundo que nós temos aqui, que já estamos no Mirante de São Gonçalo. Ou seja, dá uma ideia muito legal da região litorânea da capital, Maceió. A condição agora que a chuva está chegando. Observe aí, Mauro. A situação é muito complicada. O tempo, falar em temperatura aqui em Maceió, aqui no Nordeste, acaba tendo... Agora há pouco o sol aparecia com força, né? Mas já está se dirigindo para cá uma chuva, um vento triste, um vento enorme, para que possa realmente afastar, quem sabe, até a possibilidade de uma entrevista. Ô, Mauro, eu vou trazer aqui rapidinho o advogado Adinaldo Maiorano para falar a respeito da reforma trabalhista. Porque eu acho que essa é a maior dúvida do povo brasileiro. Que tipo de prejuízo essa reforma vai trazer para a população brasileira depois que foi aprovada pelo Senado na última terça-feira? Bom dia. Bom dia, bom dia a todos. Na verdade, eu acredito que isso aí tende a prejudicar bastante o trabalhador brasileiro, sempre respeitado as opiniões contrárias. É uma temática bastante borbulhante no ser da sociedade brasileira. E o que a gente esperava, não só enquanto operador do direito, enquanto representante institucional, e a sociedade toda esperava, era que houvesse um debate mais acirrado no ser da sociedade, tendo em vista que uma temática desse porte tem uma repercussão muito grande no ser da sociedade. Maiorano, vamos fazer o seguinte. Enquanto... Ô, Mauro, vamos fazer o seguinte. Agora começou a chover aqui na capital alagoana, vou para o outro ponto com o Adinaldo Maiorano, mas ainda na programação da TV Mar nós vamos trazer esses assuntos. Voltamos já. Tante que você volta já já com outras informações e ao vivo é assim mesmo. Então, vou continuar aqui a conversa com a Cristina, uma aula de cultura e de otimismo, né? Olha que nome que ela foi escolher para esse espetáculo, Gratitude, que coisa bonita. Cristina, vamos falar então do serviço, né? Acontece o espetáculo em dois dias, né? Em dois dias. 22, 23, agora de julho, Teatro Deodoro, às 20 horas. 20 horas. 20 horas. Quem quiser conhecer mais da companhia, que tem vontade de participar, o que deve fazer, onde deve ir, vamos dar também, acho importante a gente falar isso. É, aparece lá na escola, né? A gente funciona ali na Ponta Verde, estamos com as portas abertas. E não deixar de assistir Gratitude, que é uma maneira de conhecer o nosso trabalho também, né? Vamos apresentar coreografias de jazz, sapateado, balé contemporâneo, balé clássico. E vamos mostrar todo um trabalho do balé com crianças de 5 anos até 45. Puxa vida! O ideal, quando se fala em balé, é começar bem cedo? Aos 7 anos o balé, né? Mas a gente hoje já tem um curso que é chamado Baby Class, que foi a gente que trouxe para o Estado. Isso que eu queria lhe perguntar também. Que é um curso de 3 a 5 anos. Ele é todo lúdico e é para justamente despertar o interesse da criança pela dança. Mas o balé é clássico, aos 7 anos é o ideal. No caso do sapateado, aí pode ser mais tarde? Aos 7? Também é? Já temos alunas, é. Puxa vida! É bom, desenvolve a coordenação motora, é excelente para a criança. É uma atividade espetacular. Maravilhosa. Cristina, eu quero agradecer demais a tua presença. Queria que você fizesse um convite para aquela câmera ali, para as pessoas assistirem o Gratitude. Eu que agradeço o espaço, tá bom? Muito obrigada. Bem, Gratitude. Eu vou ficar muito grata se todos comparecerem ao Teatro Teodoro no dia 22, 23. O espetáculo está belo, está bonito, vai emocionar. Então, espero todos vocês, tá? Teatro Teodoro, 22, 23, agora de julho. Até lá, um beijão. Obrigada por tudo. Nós é que agradecemos e parabéns pelo teu trabalho, da Emília, que ao longo desses anos construiu essa história tão bonita. Obrigada, obrigada, de coração. Eu que agradeço. Gente, vamos fazer o seguinte, um breve intervalo comercial e eu volto já já com outras notícias para vocês. 8 horas, 19 minutos. Maceió mais iluminada. E para mantermos a cidade acesa, você pode e deve contribuir. Se o seu bairro está com postes apagados, avise ao Disque Luz. É fácil, rápido e gratuito. Basta ligar para o 0800 031 9055 e em até 72 horas, seu pedido será atendido. Anote aí, 0800 031 9055. Para mais informações, acesse maceió.al.gov.br. Prefeitura de Maceió. A Prefeitura de Maceió conta com você para combater o Aedes aegypti na cidade. Evite deixar água parada. Mantenha caixas d'água sempre fechadas. Encha os pratinhos de plantas com areia. E não jogue lixo na rua. Faça uma vistoria semanal na sua casa para identificar possíveis focos. Com pequenas atitudes, vamos juntos combater o mosquito. Prefeitura de Maceió. Acreditar nos leva mais longe. Esse ano, a Santa Casa reafirmou o nível 3 de acreditação com excelência e continuamos a acreditar que podemos ser melhores. Doutor Arthur Gomes Neto, diretor técnico médico CRMAL 2503-RQE-1874. A terra está preparada em matriz de camaradino. Acabou de receber feijão, milho, arroz e sorvo. As sementes para uma safra melhor vão render bons frutos com mais trabalho do governo em todas as regiões do estado. Além das sementes, o governo de Alagoas entrega máquinas, melhora o abastecimento de água, distribui kits de irrigação e oferta crédito aos criadores de animais. É com o trabalho que a mudança chega também no campo e na vida de cada vez mais alagoanos. Governo de Alagoas. O Instituto Arnond Melo apresenta os fatos mais marcantes da história do nosso estado em uma publicação inédita. A obra literária Alagoas 200 anos. A cultura, geografia e economia dos dois séculos da emancipação política do estado contada em dez fascículos todas as terças-feiras encartado na Gazeta de Alagoas. Assine a Gazeta e tenha sempre em suas mãos a melhor informação e colecione o fascículo Alagoas 200 anos. Realização Instituto Arnond Melo. Cada investimento mostra o quanto nós, do Ape Vida, somos apaixonados pela vida das pessoas. Em breve, a maior rede exclusiva de saúde do Norte e Nordeste vai ampliar o Hospital Maceió. Além disso, as Ape Clínicas Pinheiro e Maceió serão modernizadas com estruturas eficientes e preparadas para oferecer atendimento humanizado. Tudo para que você possa levar uma vida plena. Ape Vida faz bem para você. Consegui uma ordem para fazer um cadastro para poder ganhar a casa, né? Graças a Deus a gente conseguiu. É tempo de melhoria de vida. A Prefeitura de Maceió entregou 1.200 casas no Residencial Morada do Planalto. Uma parceria com o Governo Federal no programa Minha Casa Minha Vida. O maior programa habitacional já realizado em Maceió. Já garantiu 10 mil casas. Serão milhares de famílias beneficiadas com mais qualidade de vida. É a Prefeitura trabalhando para melhorar a vida da nossa gente. Muito bem, estamos de volta com o TV Mar News. E antes de chamar a próxima matéria, eu quero mandar dois abraços. Um para o doutor Rui Costa da Média Rádios, uma pessoa que tem feito um trabalho espetacular aqui no nosso estado. E outro para o Damião, que eu ainda não conheço, mas sei que ele acompanha o programa. Damião, um grande beijo no seu coração. Os votos de todos nós aqui da TV Mar para que o senhor se restabeleça o mais rápido possível. 8 horas e 23 minutos, nós vamos falar agora de buracos. A chuva tem deixado cada buraco e na região do mercado, então, nem se fala. Veja. E mais uma vez a gente volta ao bairro da Levada, onde as chuvas que caíram trouxeram um agravamento ainda maior da situação. Rua Luiz Calheiros Gato. Olha só a situação dessa rua. Vamos mostrar primeiro que o Tiago já está por aqui também querendo chamar a atenção da Prefeitura Municipal de Maceió para a buraqueira em toda essa área, principalmente no Viajão do Lago. Aqui é levada. Olha só como está a situação da rua e esse terreno aí, que não é a primeira vez que a gente vem fazer reportagem diante da reclamação dos que tentam transitar e dos que trabalham aqui nessa área. É simplesmente algo deplorável. Muitos comerciantes que comercializam laranja nessa área aqui, o coco verde, muitos já deixaram porque é insuportável a situação. Nem porcos querem mais, talvez, viver nesse ambiente. Olha só a dificuldade do carro passar, a moto também, a buraqueira aumenta cada vez mais. E aqui nós estamos com o Tiago Mendonça. Você trabalha por aqui, tem atividades comerciais, mas está vindo do Vergel e teve um problema no seu carro agora devido à buraqueira? Estou vindo aqui agora, mas eu vou ter que dar a volta para não passar por esses buracos aqui, porque meu carro já teve um problema, eu tive que gastar dinheiro e eu preciso fazer alguma coisa. Não vou passar por aqui de novo, né? Desse jeito não tem como não viver não. Até a população que vive aqui, como é que vão trabalhar, como é que vão andar, causa doença, causa tudo aqui, né? E numa área de vender alimentos. Olha, nós vamos enfocar daqui a pouco. Do outro lado é a Avenida Rui Palmeira, que simplesmente fica inundada. A chuva diminuiu e acreditamos que nesse momento o nível de água lá abaixou. Mas nós vamos trazer mais uma vez como está a situação da Rui Palmeira. reclamam os que residem, os que comercializam e principalmente muitas vezes os que passam andando, os que querem transitar com o seu carro. E ultimamente a SMTT, inclusive, tem interditado a via porque não há condições nenhuma de transitar. Vamos saber, diante das chuvas que cessaram, se já está havendo possibilidade de transitar na Avenida Rui Palmeira, que fica logo aqui pertinho. Daqui a pouco a gente vai trazer. Vamos para lá, Flávio. Eu com as imagens do Flávio Santos, vamos mostrar a realidade também dessa outra via importante, movimentada de nossa capital. Vamos até lá. Essa é a terrível situação da Avenida Senador Rui Palmeira, que interliga a parte central de Maceió, Cambona, Dicustrada, Vergel do Lago, Ponta Grossa, Levada, enfim, região sul de Maceió. Olha, além da gravidade desse próprio pessoal fazendo sinal no carro aí, dizendo como está a situação e todos clamando, reclamando já de há muito tempo. Trabalhar por aqui, ser comerciante aqui é um drama. Morar então é algo realmente deplorável e preocupante com a saúde pública também. E agora há pouco nós vimos ali, tem famílias, crianças, que as mães botam no colo para não pisar nessa água. E agora há pouco até uma senhora estava pisando nessa água e a gente lembra logo de leptospirose, além de outros problemas que podem agravar ainda mais a saúde da comunidade. O trânsito está liberado. Ninguém dá SMTT por enquanto por aqui, mas dá para a gente ver ali, Flávio vai mostrar nas imagens. Flávio dá para você ver aí, ó, essas manilhas e mais um contêiner ali que é para dizer aos que tentam transitar que do lado de lá tem um canal, exatamente, não dá para ver aqui, mas essa água toda aí é um canal e pode ter um acidente por um descuido. E muitas vezes aqui, principalmente à noite, a SMTT vem e faz a interdição total dessa área que fica intransitável. Nem autocargas, nem caminhão têm condições de transitar por aqui. A buraqueira é enorme, a Prefeitura está ainda aguardando uma verba daquele projeto de frente para a Lagoa, que deve incluir também isso aqui, próximo à Vila Brejal. Em loco, novamente, chamando a atenção de todos que tentam transitar por aqui, que evitem ao máximo. E a Prefeitura, para que assim que essas verbas chegarem, dar prioridade máxima, principalmente a essa região. Aqui da Avenida Senadora Rui Palmeira, Dick Strada, com as imagens do Flávio Santos, Fernando Palmeira, para a TV Mar da Organização Ardoni Mello, no canal 25 da NET. Está aí, muito obrigado ao repórter Fernando Palmeira. Agora que são 8 horas 28 minutos, é incrível, né, gente? Esse é um problema de décadas. E agora não adianta ir lá tapar, porque como está chovendo, o que vai acontecer? Coloca o asfalto, que já não tem toda a qualidade do mundo, e aí o resultado é a volta, o retorno dessa buraqueira. Atenção, você que é obrigado a passar por ali todos os dias, por enquanto não tem escapatória. E como disse o nosso entrevistado, o nível da Lagoa, o trabalho ali não foi feito, o trabalho topográfico, quando deveria ter sido feito, agora é a dor de cabeça, que um dia, com certeza, a gente vai conseguir resolver. Mas olha só, gente, hoje, 13 de julho, o Estatuto da Criança e do Adolescente completa 27 anos. O ECA, que se mantém atual, ajudou a criar uma rede de proteção para crianças e adolescentes. E para falar mais sobre isso, eu recebo aqui com muito prazer o doutor Alain Pierre, ele que é presidente da Comissão de Defesa da Criança e do Adolescente da OAB. Doutor Alain, muito obrigado pela presença, é um prazer recebê-lo. Eu lhe faço a seguinte primeira pergunta. O ECA, precisa ser revisto, precisa ser ampliado no seu entender? Primeiro, eu queria agradecer... Nós que agradecemos. A oportunidade, a OAB agradece. E me congratular e parabenizar todos os autores da política da criança e adolescente, os abnegados personalidades, as pessoas que se dedicam à causa dos direitos e garantias da criança e adolescente. Na verdade, apesar de ser uma legislação de 27 anos, a gente entende que é uma legislação atualizada. Qual é o grande problema que nós temos com o Estatuto da Criança e Adolescente? É efetivar as garantias de direitos que constam nele, que foram derivados da nossa Constituição. O que é que acontece? Isso depende muito de que a política da criança e adolescente, as garantias e os direitos deixem de ser apenas um discurso, apenas servir na teoria e passe a ser prioridade. Ora, a gente entende, Mauro, que esse lastro de violência, de descaso que vive em nossa sociedade, os estudos demonstram isso, eles são diminuídos quando é investido na criança e no adolescente. Sobretudo, existem estudos, que é a primeira infância, que fala que os primeiros mil dias de uma criança é fundamental na formação daquele cidadão. E é aí, nesses primeiros mil dias, nessa fase da criança e na fase da adolescente, que a gente não está conseguindo garantir aquilo que o Estatuto da Criança e Adolescente preconiza. Quando a criança está no ventre da mãe, a mãe já tem dificuldade em fazer um pré-natal. Quando a criança vem ao mundo, a mãe tem dificuldade em levar ele em um pediatra de forma periódica, estou falando aqui da maioria absoluta, que são as pessoas que estão na vulnerabilidade social, as pessoas que não têm acesso a um plano de saúde. A mãe precisa trabalhar, não tem creche. A criança precisa ir para a escola, não tem escola. Nós temos um problema sério, que é um problema de décadas, em Alagoas, em Maceió, que é a oportunidade de que as crianças tenham aquilo que é garantia, que é direito e que é fundamental, o acesso à educação e à saúde. Na sua região, nós temos dificuldade de dar acesso a ele ao esporte, à cultura. Nós não temos equipamentos dotados de estrutura profissionais. O poder público não proporciona, na sua integralidade, as garantias dos direitos da criança e adolescente. No que se tange aos órgãos do judiciário, nós temos excelentes juízes, promotores, advogados, abnegados nessa luta, mas nós também temos amorosidade. Nós temos vários, dezenas, centenas de processos de adoção, crianças precisando ter um lá, famílias querendo adotar, mas nós temos amorosidade nos processos de adoção. Tem se avançado muito. Os crimes contra a criança e adolescente, nós temos delegados, policiais civis, abnegados, querendo trabalhar, mas às vezes falta a estrutura para que esses processos avancem. Então, tudo isso é um fator complicador para a gente ter aquilo que foi garantido há 27 anos atrás, que é, sem sombra de dúvida, os direitos da criança e adolescente. A gente sabe que a criança e o adolescente devem ser, sem sombra de dúvida, não só para a sociedade, mas para o poder público, seja na esfera da União, do Estado ou dos municípios, prioridade absoluta para que a gente evite que essas crianças, que esses adolescentes, vão ao mundo do crime, que sirva de estatísticas negativas. Nós precisamos investir o orçamento público, a sociedade precisa cobrar do poder público, as instituições organizadas, não só como a OAB, mas as instituições organizadas que atuam na política da criança e adolescente, essa rede de proteção que é tão lutadora diariamente, ela precisa cobrar do poder público, precisa cobrar do orçamento público, a efetivação de políticas públicas, de equipamentos, de mais recursos humanos, para que possibilite a oportunidade, enquanto criança, enquanto adolescente, para que a gente não esteja aqui nos programas falando no futuro de cidadãos que precisam ser resocializados, porque a gente sabe que onde isso mais aflinge é nas camadas sociais mais vulneráveis da sociedade, da nossa capital. Eu já falei, Mauro, algumas vezes em programas, inclusive aqui na TV Mar, que o direito à habitação, ele é um direito sagrado, é constitucional, é importante dar um lar à família, mas a gente tem se preocupado muito, olha, naquela região lá de cima do Benedito Bentes, foram entregues nos últimos quatro anos mais de 10 mil novas unidades habitacionais. Em nenhuma desses novos conjuntos, eles foram entregues com escola, creche, posto de saúde funcionando, e aí evidentemente que não existe um lar sem ter criança, sem ter um adolescente, não existe um conjunto sem ter milhares de crianças convivendo ali. E para onde é que vai essa criançada? Para onde é que vai esses adolescentes? Cadê efetivamente a garantia dos direitos da criança ou adolescente? E a OAB, assim como essa rede de proteção, esses autores da política da criança ou adolescente, têm cobrado muito, têm se dedicado a buscar conciliar, mediar, entender por que o poder público não efetivamente dedica mais recursos, não é no orçamento, mas é no financeiro mesmo, que exista no orçamento, mas que aquilo seja efetivamente cumprido. Que a mãe, que a família, quando precisar ir para um pediatra, tenha acesso, que aquela criança tenha acesso aos especialistas, que aquela criança tenha acesso à escola e na sua plenitude, para que a gente consiga dar oportunidade para que essa camada de crianças e adolescentes, o que ela quer é oportunidade, curso de qualificação profissional, porque a gente escuta muito falar que a saída da mudança do Brasil conceitual e cultural passa efetivamente pela educação. E a educação é, sem sombra de dúvida, iniciada na criança. E a gente precisa ter isso. Doutor, a falta desses equipamentos sociais aqui no nosso Estado tem empurrado, infelizmente, essas crianças para a questão do tráfico de drogas e também para que elas se tornem vítimas da exploração sexual. Isso ainda acontece não só na região metropolitana, mas também no interior do nosso Estado? Olha, Mauro, como eu coloquei, é dever da sociedade, dever do poder público, garantir os direitos da criança e adolescente. No momento em que esse dever, que esses direitos não são proporcionados na sua integralidade, você deixa aquela criança e adolescente amecer do mundo, do mundo do crime, do aliciamento e o crime de forma generalizada. é o abuso sexual, é o aliciamento sexual, é o aliciamento ao trabalho infantil, é o aliciamento do tráfico, é colocando a criança e o adolescente sem nenhuma imunidade dos seus direitos. E a partir do momento que ele não está imune daquilo que lhe é de direito, que ele não tem a oportunidade, as figuras que trabalham para o crime, que incentivam o crime, vão aliciar, evidentemente, claro. E é isso que tem contribuído não só em Alagoas, mas no Brasil. É verdade. Vamos falar da nossa realidade, da nossa capital, do nosso Estado, mas também do Brasil. Essa omissão de políticas públicas, da presença do Estado, do município, da união, na vida, na formação, sobretudo, da maioria absoluta das nossas crianças e adolescentes, que são pessoas, são crianças e adolescentes que vivem na vulnerabilidade social. Quando há a falta de políticas públicas, quando há a falta de oportunidade para que aquela criança, que aquele adolescente, ele se desenvolva na sociedade, que cumpra aquilo que está no Estatuto da Criança e Adolescente, você deixa ele amecer do crime. E o crime, o crime é perverso, o crime, ele vai em cima, o crime alicia mesmo, e o crime quer que essas crianças e adolescentes vá ao mundo do crime. Basta você dizer, e eu conheço de perto, a realidade das unidades de internação. Você ver adolescentes que poderiam estar na escola, poderiam estar contribuindo para um futuro da sociedade, foram aliciados para o crime e hoje pagam infrações nas unidades de internação, em face de que, em determinado momento, faltou a oportunidade que o Estado, que o município, que a União deveriam ter dado a essas crianças e adolescentes. E essa é a nossa briga, porque nós precisamos fazer hoje para que amanhã a gente mude essa realidade, porque se ficarmos só aqui dizendo que a educação, que a criança e o adolescente é o futuro do nosso país, mas continuar sem lhe dar a oportunidade, como assim? Como é que você vai mudar esse conceito? E a gente efetivamente precisa mudar esse conceito. O nosso país passa um momento de reflexão em tudo. É verdade. Então, é importante que a gente entenda que, se a gente quiser mudar o conceito, inclusive para a corrupção, porque se a gente também falar de corrupção, nós vamos também precisar formar os novos cidadãos que vêm aí. E quem são os novos cidadãos? São as nossas crianças e os nossos adolescentes. São eles que, no futuro, vão estar exercendo o poder público. São eles que vão estar na função privada. E aí, essa mudança de conceito da sociedade precisa, urgentemente, para ontem, iniciar. Então, isso passa pelas garantias, por esses direitos que estão tão bem amparados nesses 27 anos do Estatuto da Criança e Adolescente, que é uma lei exemplar para o mundo todo, porque ela faz a proteção integral das nossas crianças e adolescentes. E, ora, eu canso de dizer, às vezes me deparo com um senso comum dizendo o seguinte, mas essa lei, ela é muito protetiva para as crianças e adolescentes. E tem muitas crianças e muitos adolescentes que cometem atos infracionais, que cometem, e aí, não sei se como, crimes que os adultos cometem. Olha, antes de você dizer que um adolescente com uma criança comete ato infracional, lembre-se que eles, antes de cometer isso, foram crianças, foram adolescentes. E o conceito de sociedade como um todo, em sua maioria absoluta, dos atos infracionais cometidos por adolescentes e até por crianças, ele é culpa da ausência do poder público, da efetivação de políticas públicas. Se assim fosse feito, os índices não seriam essa realidade, porque o pai e a mãe precisa trabalhar, não tem a creche para deixar o filho. O pai e a mãe quer dar oportunidade ao filho para ir para a escola, para conseguir uma vaga, quando consegue, tem que chegar às três horas da manhã. Hoje, nós temos, avançou muito o número de conselheiros tutelares, de conselhos tutelares, que é a porta inicial para a política da criança e adolescente, para a problemática, mas, às vezes, e em sua maioria das vezes, os nossos conselheiros em Alagoas toda, em Maceió, se sentem figuras inaptas. Por quê? Porque não têm as condições de fazer garantir os direitos da criança e adolescente. E essa vai continuar sendo a luta da OAB e de todos esses, de forma organizada, todos os cidadãos que estão diariamente tentando e buscando efetivar as políticas públicas e as garantias do direito da criança e adolescente. Muito bem, quero agradecer demais aqui a presença do doutor Alain Pierre, ele que é presidente da Comissão de Defesa da Criança e do Adolescente da OAB e fez essa análise aqui muito interessante, muito profunda e destacando, né, gente, embora tenha 27 anos, né, doutor, é extremamente atual. Agora, como eu disse, e ele enfatizou, os equipamentos sociais precisam estar presentes para mudar essa realidade, não é só a educação, não. Muito obrigado pela presença, doutor Alain Pierre. Vamos voltar com o Videlan Araújo, que agora já está abrigado, protegido e volta agora com os detalhes da reforma trabalhista. É com você, Videlan. É isso, agradecendo mais uma vez a simpatia também e a compreensão do Edinaldo Maiorano, advogado, ele que é advogado trabalhista, para trazer esses detalhes da reforma, Mauro, que muita gente quer saber. Maiorano, eu gostaria que você concluísse aquela condição que você estava colocando inicialmente a respeito do que pode trazer como mudança para os trabalhadores brasileiros essa reforma que foi aprovada pelo Senado. Bom dia novamente, Videlan, e aos telespectadores da TV Mar. Na verdade, como eu vinha dizendo, o que a sociedade brasileira esperava e também a advocacia, as representações institucionais, era de que essa temática da reforma trabalhista, pela abrangência que tem no seio da sociedade, ela fosse amplamente discutida. Infelizmente, a forma pela qual foi direcionada vários pontos da reforma, de forma assodada, de forma rápida, sem ampla discussão, ela, no nosso modesto entendimento, só veio a prejudicar não só conquistas históricas da sociedade brasileira e, principalmente, em detrimento da grande e maciça trabalhadora, da classe trabalhadora brasileira. Edinaldo, o que é que muda agora com esse texto aprovado pelo Senado? As mudanças, são várias mudanças, né? Mais de 100 artigos que foram modificados, na proposta inicial, inclusive, veio bastante modificado, né? Veio com mais de 100 emendas e com mais de 300 modificações em termos de artigos e parágrafos. Em 10 em 15 dias, mais uma vez, de forma assodada, foi implementada essa aprovação no Senado Federal. Para que o trabalhador possível entender, porque nesse mundo de várias informações, as principais mudanças, e aí vai a questão dos pontos que a gente imagina que são bastante positivos, né? A questão do fracionamento das férias, hoje a possibilidade de fracionamento com a reforma de fracionamento das férias em até três períodos, sendo um deles que não pode ser inferior a cinco dias e também um, pelo menos um deles, no período mínimo de 15 dias. A possibilidade hoje, com a reforma de situação referente à rescisão contratual por acordo, né? Não existe mais interesse das partes, empregado e empregador, continuarem com o contrato de trabalho, fazem um acordo, e aí nessas situações o trabalhador, por exemplo, tem direito a metade da indenização do aviso prévio, metade da indenização dos 40% do FGTS e pode sacar até 80% do saldo do seu fundo de garantia. A única coisa que ele não vai ter direito é ter direito ao acesso aos benefícios do seguro-desemprego em caso de rescisão de contrato por acordo. A situação referente à implementação, à regulamentação do chamado trabalho em home office, né? Que é aquele trabalho em domicílio, uma realidade já experimentada dentro do cenário social brasileiro e também em outras sociedades mais evoluídas e que a CLT ainda não tinha essa regulamentação própria. Eu acho um ponto positivo da reforma, porque aí dá mais segurança jurídica para as partes envolvidas, regulamentar uma realidade social que já está mais disposta e mais realizável no âmbito da sociedade e que a lei venha a abarcar e regulamentar essa situação. Então, esses são os pontos principais, dos pontos positivos. Do ponto de vista negativo, infelizmente, os pilares aos quais tentam fundamentar essa reforma, no nosso modesto entendimento, eles são pilares frágeis dessa reforma. Principalmente no que diz respeito às situações referentes à potencialidade de haver uma ampliação do mercado de trabalho. A gente não vê assim, vê que vai existir uma precarização das relações de trabalho. O trabalhador brasileiro, com essa possibilidade, por exemplo, do chamado trabalho intermitente, né? Que é a possibilidade de ter vários empregos com jornada de trabalho reduzida. Então, diz assim, não, ele vai ter a possibilidade, mas vai ter a possibilidade também, quiçá, de adoecer, de suprimir os seus outros direitos sociais garantidos pela Constituição da República, como, por exemplo, o direito ao lazer, direito ao trabalho, direito à relação social e familiar. Então, essas situações, eu acho que são bastante prejudicadas. E a principal é a situação referente à prevalência exagerada do negociado sobre o legislado. O que é que, para o telespectador entender, Pelan, é a situação referente que, com os acordos coletivos e as convenções coletivas de trabalho, ou seja, aqueles ajustes firmados entre os empregados e os empregadores no âmbito dos seus sindicatos representativos, eles passam a ter mais força do que a lei, certo? Então, isso quebra, acho que vai dinamizar, vai quebrar por terra aquele velho argumento de tentar tirar o grande número de ações na Justiça do Trabalho. Porque, ainda assim, com essa mudança legislativa, não houve uma mudança de infraestrutura. Por exemplo, das fiscalizações dos órgãos do Ministério do Trabalho. No Brasil inteiro, nós temos um escasso número de auditores para fazer as fiscalizações das empresas, dos empregadores que não cumprem a legislação trabalhista. Isso deságua onde? Deságua no Judiciário. Então, se você não dá um suporte na infraestrutura, no sentido de poder possibilitar de que, por exemplo, os órgãos de fiscalização exerçam suas atividades, isso vai terminar, novamente, desaguando no Poder Judiciário. Marinaldo, uma condição também importante, que o modelo de reforma trabalhista que está sendo implantada aqui no Brasil, já foi, inclusive, utilizado em muitos elementos parecidos na Europa. Daí eu pergunto para você, o reflexo a respeito desse assunto, qual é o panorama dessa situação? Muito boa, muito oportuna a sua pergunta, Vila Erlano. Mesmo porque, na França, por exemplo, em 2008, em 2010, e em outras economias, inclusive, mais avançadas, fizemos essas reformas, mas houve uma contrapartida estatal, ou seja, uma contrapartida do governo. Por exemplo, com a questão da minimização da carga tributária. Hoje, no Brasil, e há muito tempo, 84% dos grandes empregos de quem emprega verdadeiramente nesse país são as pequenas e as microempresas. E esses tipos de empresas, eles não têm, por exemplo, um aparato tributário que possa diminuir para potencializar a carga de trabalho. Nos outros países, não existe nenhuma. E aí, obviamente, dentro desse âmbito de discussão, a gente procura se esmerar no estudo. Não existe nenhum país do mundo, principalmente nas economias mais avançadas, nas legislações mais avançadas no âmbito dos direitos sociais, que tenham realizado reformas suprimindo direitos sociais. E é uma questão lógica, inclusive, Vila Erlano. Você faz uma reforma para o quê? Para avançar. Para não só garantir os direitos historicamente conquistados, mas avançar na conquista dos direitos sociais. Então, essas situações, em termos de legislação mundial e na própria experiência legislativa, ao longo de muitas modificações na CLT que suprimiram direitos sociais, não foram repercutidas positivamente no ser da sociedade. Mauro Vedequim, esse é o Edinaldo Maiorano. Muito obrigado, Edinaldo. Ele que assume a condição de advogado trabalhista, também é vice-presidente da OAB Seccional Alagoas, e trazendo informações importantes a respeito desse texto aprovado na última terça-feira pelo Senado, que traz elementos suficientes para a realização da reforma trabalhista aqui no Brasil. Eu volto com você nos estúdios Mauro Vedequim, imagens de Chico Nogueira, até daqui a pouco de outro ponto da cidade, acompanhando também a principal movimentação na manhã desta quinta-feira, aqui na capital alagoana. Volto já. Muito obrigado, Videlã. E por favor, dê aí um grande abraço ao doutor Maiorano, que gentilmente aguardou, fomos pegos de surpresa pela chuva, mas ao vivo é assim mesmo. 8 horas e 50 minutos, vou para um rápido intervalo e volto já já com outras informações. Não saia daí que eu continuo te esperando aqui. A terra está preparada em matriz de camaradino. Acabou de receber feijão, milho, arroz e sorbo. As sementes para uma safra melhor vão render bons frutos, com mais trabalho do governo em todas as regiões do estado. Além das sementes, o governo de Alagoas entrega máquinas, melhora o abastecimento de água, distribui kits de irrigação e oferta crédito aos criadores de animais. É com o trabalho que a mudança chega também no campo e na vida de cada vez mais alagoanos. Governo de Alagoas. Acreditar nos leva mais longe. Esse ano, a Santa Casa reafirmou um nível 3 de acreditação com excelência e continuamos a acreditar que podemos ser melhores. Você já percebeu que para todo canto que se olha, hoje tem uma obra do governo de Alagoas? Obra concluída, obra em andamento em todas as regiões do estado. É que a gente enfrenta a crise com o trabalho. São novas estradas, hospitais, escolas, adutoras, centros integrados de segurança pública. Novidades que já começam a garantir mudança para melhor na vida de milhares de alagoanos. É Alagoas trabalhando firme e forte para construir no presente o futuro que a nossa gente merece. Governo de Alagoas. Maceió mais iluminada. E para mantermos a cidade acesa, você pode e deve contribuir. Se o seu bairro está com postes apagados, avise ao Disque Luz. É fácil, rápido e gratuito. Basta ligar para o 0800 031 9055 E em até 72 horas, seu pedido será atendido. Anote aí, 0800 031 9055. Para mais informações, acesse maceió.al.gov.br. Prefeitura de Maceió. Consegui uma ordem para fazer um cadastro, para eu poder ganhar a casa, né? Graças a Deus a gente conseguiu. É tempo de melhoria de vida. A Prefeitura de Maceió entregou 1.200 casas no Residencial Morada do Planalto. Uma parceria com o Governo Federal no programa Minha Casa Minha Vida. O maior programa habitacional já realizado em Maceió. Já garantiu 10 mil casas. Serão milhares de famílias beneficiadas com mais qualidade de vida. É a Prefeitura trabalhando para melhorar a vida da nossa gente. O Instituto Arnão de Mello apresenta os fatos mais marcantes da história do nosso estado em uma publicação inédita. A obra literária Alagoas 200 Anos. A cultura, geografia e economia dos dois séculos da emancipação política do estado contada em 10 fascículos todas as terças-feiras encartado na Gazeta de Alagoas. Assine a Gazeta. E tenha sempre em suas mãos a melhor informação. E colecione o fascículo Alagoas 200 Anos. Realização Instituto Arnão de Mello. A terra está preparada em matriz de camaradino. Acabou de receber feijão, milho, arroz e sorbo. As sementes para uma safra melhor vão render bons frutos com mais trabalho do governo em todas as regiões do estado. Além das sementes, o governo de Alagoas entrega máquinas, melhora o abastecimento de água, distribui kits de irrigação e oferta crédito aos criadores de animais. É com o trabalho que a mudança chega também no campo e na vida de cada vez mais alagoanos. Governo de Alagoas. Todo dia é a mesma história. Acorda de manhã, toma banho, toma café, pega o carro e vai para o trabalho. Mas já parou para pensar na quantidade de gente que faz isso ao mesmo tempo? O uso individual diário de automóveis não é a forma mais apropriada de se locomover, pois implica em congestionamentos, baixas velocidades e alto consumo de combustíveis fósseis e emissão de gases. O consumidor sustentável sempre busca uma alternativa. Dê preferência ao metrô, trem, ônibus ou até mesmo a bicicleta. Se as distâncias forem curtas, o que acha de caminhar um pouco? É muito mais saudável e econômico, além de ajudar na redução da poluição atmosférica. Evite o uso de automóveis sempre que puder. A descarga dos carros emite gases tóxicos que prejudicam a qualidade do ar. Mas quando for inevitável tirar o carro da garagem, dê a sua contribuição sustentável. Ofereça carona aos amigos que seguem para o mesmo destino. Mantenha o motor do carro sempre regulado e os pneus calibrados. Evite acelerações e freadas bruscas. Desligue o motor se ficar parado por muito tempo. Seja um consumidor sustentável. Eu fiquei muito honrado, porque essa música é uma parceria minha com o Adriano Siri. Quando a gente fez parte do Filmo Coletivo, eles acabaram, essa música não foi gravada por eles. eu acabei gravando ela no meu disco de 2007. E foi uma honra para mim, porque eu acho que ela tem esse refrão mesmo que convoca as pessoas a se ajudarem. Eu acho que ela tem essa coisa. Até a noite Juntos Finalmente Fortalece aí Meu coração Daquela força Meu coração Fortalece aí Meu coração Oi, sou Tiago Vasconcelos Sou Júnior Almeida Sou Marquinhos Eu sou o Vardo Eu sou a Milaniola Fortalece aí De volta com o TV Mar News E agora vamos saber detalhes da previsão do tempo. Parece que o tempo está maluco. É isso mesmo, Pauline? Bom dia. Bom dia, Mauro. Tudo bem? Exatamente. Você sabe que ontem a gente viajou para gravar e reportar isso para Lagoas Empreendedoras e também para o TV Mar News. Um frio em Palmeira dos Índios. As pessoas Ah, eu vou correr para lá pegar uma blusa porque está frio. Realmente caiu a temperatura, né? Realmente, Mauro. A temperatura, inclusive hoje, a gente chegou a ser registrada 15 graus lá na região do sertão. A Grécia e Zona da Mata também estão registrando, registrou hoje temperaturas baixas. E aqui no litoral a gente teve temperatura aí de 21 graus, a máxima vai chegar a 27, mas infelizmente no estado todo não vai ficar muito quente não. Realmente a temperatura aí, esse tempo maluco, deve ficar assim até, infelizmente, também o final de semana. Acho que hoje você já saiu de casa, já viu chuva, já viu sol, a gente volta a ver chuva novamente. Agora, né? Pois é. Em todo o estado a gente vai ter essa situação mesmo. Tempos intercalados de muita chuva, depois com sol, pancadas leves de chuva, volta a fazer sol. Então, realmente, infelizmente, a gente tem que sair de casa prevenido, né? Não tem como correr, fugir dessa situação. Sai de casa prevenido, sai com casaco, sai com a sombrinha na bolsa, porque para aguentar esse tempo maluco aqui em Maceió, ultimamente vai ter que ser assim. Ô, Paulana, e os ansiosos como eu, pelo fim de semana, que querem praticar uma atividade física, vai ficar assim até no fim de semana, né? Vai ficar assim até no final de semana também, Mauro. Pois é. Então, aí a alternativa é ou encarar a chuva para não deixar de pedalar, né? Por exemplo, no seu caso, então o que você pode fazer é, de fato, realmente encarar a chuva, sair na chuva mesmo, sabendo que você vai poder pegar um pouquinho de sol no meio do caminho, depois um pouquinho de chuva, enfim, o jeito é esse. É esse. O que dá pena, Mauro, pelo menos para mim hoje, toda vez que eu venho, eu passo aqui pelaquela região ali de Cruz das Almas e vejo muitos ônibus de turismo pegando os turistas, né? Quer dizer, eles geralmente pagam um pacote caro de turismo para vir aqui para Maceió, eu chego aqui e pego um tempo feio desse, as praias da gente também estão feias, infelizmente, mas amanhã, além da previsão do tempo, eu devo estar passando também aqui as informações sobre a bauneabilidade das praias, porque vai aí que, de repente, algum turista desavisado que tenha vontade, mesmo assim, não vai perder o final de semana e essa temporada aqui em Maceió. E aí eu já passo também a previsão de como é que estão a bauneabilidade das praias aqui em todo o estado. Maravilha! Coisa boa! Pois é, eu queria dar uma mostradinha aqui na imagem, inclusive, cedida pela CEMAR, né? A gente vê aquele temporal que estava aí na região, na parte norte, mais acima aqui do nordeste, já se dissipou, mas a gente ainda vê realmente algumas nuvens em cima daqui de Alagoas, Pernambuco também e em Sergipe, né? E deve continuar assim, exatamente essa nebulosidade, essas nuvens que estão aparecendo que estão fazendo o tempo ficar nessa instabilidade aqui no nosso estado e também em outras regiões aqui do nordeste. Então, a situação é essa, de tempo que a gente tem, é isso. É isso. Agora, você ficou sabendo, Mauro, de como é que está a situação lá da Prédio Jaraguá, lá na Avenida? Eu fiquei sabendo depois da reportagem, mas assim, eu até fiquei surpreso, para ser sincero, porque a Islum tem feito um trabalho interessante, pelo menos na orla, né? Agora, será que eles se esqueceram daquele pedacinho, que ali tem um trabalho muito grande dos pescadores? Pois é, exatamente, foi exatamente isso que aconteceu, Mauro. A praia daquela região ali, por trás da favela de Jaraguá, onde era a favela de Jaraguá, olha só a situação que ficou. De acordo com os pescadores, na realidade, essa situação aqui vem desde as chuvas de maio. Eles informaram que a Islum não tem limpado essa região, né? Que os pescadores dependem, inclusive, dessa região. Olha só a quantidade de lixo. Tem locais, Mauro, em que o lixo chega a um metro de altura, conforme informações dos pescadores. Aproveitar para agradecer o Rafael Mainad, né? Da Gazeta Web, o autor do vídeo aí, mostrando a convergência entre os veículos de comunicação da organização Anandimelo, né, Paulani? Pois é, Mauro. Inclusive, a Gazeta Web foi a primeira a fazer esse registro ontem, né? Essas imagens foram feitas ontem. E aí é que está. A situação dos pescadores, difícil nessa região. Eles, inclusive, chegaram a passar as informações, a dar depoimento ao Rafael Mainad, informando que os caminhões não estão sequer conseguindo chegar ao local em que eles precisam para entregar material, enfim. Eles estão tendo que fazer o trabalho todo no braço. Porque, realmente, a ESLU realiza essa limpeza na nossa orla, mas essa região aí da antiga favela de Jaraibá se encontra nessa situação. Acho que ficou um pouco esquecida. Realmente. Em nota, a ESLU informou que vai realizar um mutirão neste sábado já para fazer, então, a limpeza do local. Que boa notícia, né? Tomara, então, que esse mutirão aconteça o mais rápido possível e a gente, é claro, vai acompanhar. Muito bom, Paulani. É, realmente são imagens impressionantes, né? Dá para mostrar até aí, infelizmente, não tem como a gente não classificar. Tem aqui... Está aí na tela? O WhatsApp para você participar do TV Mar News, 98107-9872, né? É, liga, faz um vídeo também, assim como esse. Manda para a gente. Manda para a gente que a gente repercute aqui. É isso aí. Paulani, muito obrigado, viu? Obrigada a você, Mauro. Você tem pedalado, voltou ativa, que eu estou sabendo e fico muito feliz que você merece. Vamos fazer o seguinte, gente, uma pausa e o Alexandre Lino virá depois do intervalo com as notícias do futebol. Ele está tão feliz, tão feliz, porque o Cruzeiro ganhou fora de casa. Olha, tem muita coisa boa, muita notícia ainda para você nesta edição. Eu volto já já. A Prefeitura de Maceió conta com você para combater o Aedes aegypti na cidade. Evite deixar água parada. Mantenha caixas d'água sempre fechadas. Encha os pratinhos de plantas com areia. E não jogue lixo na rua. Faça uma vistoria semanal na sua casa para identificar possíveis focos. Com pequenas atitudes, vamos juntos combater o mosquito. Prefeitura de Maceió. A terra está preparada em matriz de camaradino. Acabou de receber feijão, milho, arroz e sorbo. As sementes para uma safra melhor vão render bons frutos com mais trabalho do governo em todas as regiões do estado. Além das sementes, o governo de Alagoas entrega máquinas, melhora o abastecimento de água, distribui kits de irrigação e oferta crédito aos criadores de animais. É com o trabalho que a mudança chega também no campo e na vida de cada vez mais alagoanos. Governo de Alagoas. A Laura é do time da defesa. Um time que sabe que se alguém oferecer doces ou outra coisa em troca de um carinho em qualquer parte do corpo, não pode ser uma pessoa legal. Independente se for um estranho, um amigo ou mesmo uma pessoa de sua família, diga não. Ligue para o número 100 e conte tudo para quem atender. Essa pessoa também joga no seu time e pode te ajudar. Defenda-se. Acreditar nos leva mais longe. Esse ano, a Santa Casa reafirmou o nível 3 de acreditação com excelência. E continuamos a acreditar que podemos ser melhores. Doutor Arthur Gomes Neto, diretor técnico médico CRMAL 2503 RQ1874. Consegui uma ordem para fazer um cadastro para me poder ganhar a casa, né? Graças a Deus a gente conseguiu. É tempo de melhoria de vida. A Prefeitura de Maceió entregou 1.200 casas no Residencial Morada do Planalto. Uma parceria com o governo federal no programa Minha Casa Minha Vida. O maior programa habitacional já realizado em Maceió já garantiu 10 mil casas. Serão milhares de famílias beneficiadas com mais qualidade de vida. É a Prefeitura trabalhando para melhorar a vida da nossa gente. O Instituto Arnonde Melo apresenta os fatos mais marcantes da história do nosso Estado em uma publicação inédita. A obra literária Alagoas 200 Anos. A cultura, geografia e economia dos dois séculos da emancipação política do Estado, contada em 10 fascículos todas as terças-feiras encartado na Gazeta de Alagoas. Assine a Gazeta e tenha sempre em suas mãos a melhor informação. E colecione o fascículo Alagoas 200 Anos. Realização Instituto Arnonde Melo. Você já percebeu que para todo canto que se olha, hoje tem uma obra do governo de Alagoas? Obra concluída, obra em andamento em todas as regiões do Estado. É que a gente enfrenta a crise com o trabalho. São novas estradas, hospitais, escolas, adutoras, centros integrados de segurança pública. Novidades que já começam a garantir mudança para melhor na vida de milhares de alagoanos. É Alagoas trabalhando firme e forte para construir no presente o futuro que a nossa gente merece. Governo de Alagoas. Muito bem, de volta com o TV Man News. Nove horas, seis minutos, hora do esporte, hora de Alexandre Lino. Lino, eu falo Alexandre Lino do esporte, mas na verdade você é um jornalista de geral, como a gente diz no linguajar da nossa profissão, né? Eu jogo em todas, né? Em todas, exatamente. Em todas. No gol é que eu sou mais fraquinho um pouquinho. No gol. Me diz uma coisa, muita alegria, Cruzeiro. Já está no Z6, é isso? O Cruzeiro está no Z6, né? Esperando aí a rodada. Ontem, uma rodada para quem gosta do bom futebol, uma rodada diferenciada no Brasileirão da Série A. Seis jogos, seis vitórias de visitantes. Alguém vai falar, como assim, Alexandre? É verdade, seis jogos, seis vitórias dos visitantes. Todos os visitantes ontem levaram três pontos para casa. Isso, a última vez que uma noite foi parecida com essa, foi aquela fatídica noite de 2011, quando todos os brasileiros, com exceção dos santos, foram eliminados na Libertadores. Mas, mesmo assim, um dos brasileiros daquela noite não era visitante. Ontem, todos os visitantes venceram. O Santos venceu o Atlético Mineiro. O Cruzeiro venceu o Atlético Paranaense. O Botafogo venceu o Fluminense. O Vasco venceu o Vitória. O Bahia surpreendeu com a Ponte Preta e levou três pontos para Salvador. E o principal jogo da noite, o jogo que mais chamou a atenção, e o jogo que mostrou um Corinthians imbatível. O Corinthians também venceu o Palmeiras, jogando numa aliança, arena lotada, com mais de 39 mil torcedores. Mauro, o Corinthians ontem deu uma aula de futebol. Foram dois chutes, dois gols. Sendo que um foi de pênalti, mas foram dois chutes, dois gols. Eu fiquei com a sensação de estar acompanhando um campeonato europeu, normalmente dominado, por exemplo, no caso da Espanha, pelo Real Madrid ou pelo Barcelona. Está parecendo isso, o Corinthians? O Corinthians quebrou até agora todos os recordes já estabelecidos na história do Brasileirão de pontos corridos. É a melhor campanha de todos os tempos. O Corinthians hoje tem 35 pontos, 12 à frente do segundo colocado. É a campanha irrepreensível. Eu, que acompanho o futebol, analiso o esquema tático montado pelo Carilli, que lá em janeiro era chamado de quarta força do futebol paulista. O Carilli montou um esquema tático muito parecido com o esquema tático desenvolvido pelo Tite, inclusive o que é feito, executado na seleção brasileira. E esse esquema tático, onde as peças se defendem mais do que atacam, mas tem um ataque que flui bem, diferencia o Corinthians dos restantes das equipes do Brasileirão. É verdade. O Corinthians está muito bem. A gente tem que admitir isso, né? Agora, tem tempo de mudar? Tem. O problema é quem vai conseguir derrotar o Corinthians. Aí já fica mais complicado. No cenário de hoje, Mauro, não se visualiza, não. Se imaginava que o Grêmio poderia vencer o Corinthians jogando em casa, o Grêmio estava embalado, o melhor ataque até então ficou pelo meio do caminho. Ontem se imaginou que o Palmeiras, jogando em casa, que o Palmeiras, que tem a rivalidade histórica, é o maior derby, o maior é São Paulino, mas o maior derby paulista é Corinthians e Palmeiras. E a gente acompanhou ontem um jogo onde o Palmeiras teve a maior posse de bola e não conseguiu executar nada convincente, algo que pudesse modificar o resultado. Começou perdendo e depois ainda levou um segundo gol, já no segundo tempo. Ontem foi uma noite diferenciada. Tem muito boleiro aí fazendo a festa, principalmente a turma que faz apostas nas maquininhas, nos sites de apostas, porque ontem seis, foram exatamente seis vitórias de quem estava jogando fora de casa. E fora de casa jogará o CSA. No final de semana o CSA vai jogar contra o Asa, mas nós não vamos falar do CSA agora não, nós vamos falar primeiro do CRB, porque do CSA e do Asa eu tenho uma brincadeira para fazer mais à frente. Coloca aqui na tela, os clubes já estão hoje fazendo campanha na tentativa de ter casa cheia no próximo jogo. O CRB enfrenta, Mauro, o Internacional. O Internacional, baita jogo. Será o confronto com a maior equipe que está jogando agora a segundona. O Internacional vem aqui para Maceió, promete. Nós devemos ter em torno de mil colorados na torcida colorada. O Internacional que pela primeira vez joga... Joga aqui, né? Joga aqui e joga, pela primeira vez joga aqui a Série B. A Série B, é. E pela primeira vez também está jogando a segunda divisão e ele vai enfrentar um CRB que promete casa cheia. Mais uma vez é importante a gente lembrar, o CRB embalou. O CRB também está no G6 e vem fazendo uma campanha diferenciada, uma campanha de resgate. Porque iniciou bem, teve uma queda, uma queda muito profunda e depois levantou. E levantou muito bem. O técnico Dado Cavalcante imprimiu um novo ritmo de trabalho e esse novo ritmo de trabalho tem feito a diferença e a alegria dos regateanos. Sejam os regateanos de Maceió, sejam os regateanos da Barra de São Miguel ou até mesmo os do Joteiro. É isso aí. Tem muita polêmica, né? Tem muita polêmica, como também promete polêmica o jogo de CSA e Asa, que vocês vão ver agora aqui na tela, porque também CSA e Asa estão prometendo um jogo diferenciado e uma guerra de que cor vai ficar o Fumeirão. O CSA tem feito campanha para que a torcida vá em peso. A promessa é de 50 ônibus saindo de Maceió até Arapraca. Eu só quero acreditar nessa promessa vendo, porque o CSA promete pintar a Arapiraca de azul. O CSA, que é o líder da Série C e vai enfrentar um Asa que tenta resgatar, tenta subir, tenta respirar. Já está ali mais ou menos no meio da tabela e fez... os dois clubes estão fazendo nas redes sociais essa campanha. A Arapiraca vai ficar azul e Arapiraca sempre será preto e branco. Essa polêmica entre as duas torcidas... Bacana, que fique nesse campo, né, Ale? Não, com certeza. Que seja assim, né? Nada de violência. Essa é a provocação saudável. Como eu estava falando ontem aqui, ontem eu brinquei, ontem o programa foi apresentado por Vida Erlã e eu brinquei com a torcida do Corinthians. Eu falei dos gambás. Ontem teve muito colega jornalista e telespectadores que tem os meus contatos falando, rapaz, me chamou de gambá, mas eu gostei, viu? Sou líder. Assim como o Azulão do Mutange é o líder da Série C e a gente pode fazer essa brincadeira porque o futebol é isso, a brincadeira saudável é o combustível que anima a torcida. Ontem à noite, muita gente, depois dos jogos da Série A, estava brincando, tirando onda com os outros rivais. Eu mesmo fiz a festa, né, porque o Atlético Mineiro perdeu jogando em Belo Horizonte. Eu sou cruzeirense, muita gente sabe disso. E o Cruzeiro jogando fora de casa fez a vitória. Então, essa brincadeira saudável, como essa provocação entre Asa e CSA, porque o Asa é o alvinegro do Agreste. O Asa tem o artilheiro Leandro Kivel, que saiu contundido na última partida, Mauro. É dúvida. O departamento médico do Asa promete reestabelecer o Kivel para a próxima rodada, já o jogo de sábado contra o CSA. E o CSA também vem com alguns desfalques, que a gente vai aprofundar um pouquinho mais às 11h30, com ele, o canhão Viderlan Araújo, aqui no Canal Esportes. Muito bem. E você falou do Viderlan Araújo e ele está ao vivo já, de novo, para a última participação desta quinta-feira. Ale, muito obrigado. Obrigado a você, Mauro. E vamos... Hoje tem São Paulo também, né? Hoje tem São Paulo. Amanhã eu tenho certeza que eu venho para cá com três pontos, São Paulo saia da Também pegando o Atlético Goianiense, se não trouxer os três pontos... Em casa, né? Em casa. Viderlan, meu querido, volte para encerrar o nosso querido TV Mar News. Você está ao vivo e fala de onde, Viderlan? Ô, Mauro Vedequim, um abraço para você mais uma vez. Olha, nós já estamos ao vivo novamente aqui na nossa programação, no programa TV Mar News, nesta Praia da Avenida. Mais uma vez, a Praia da Avenida acaba sendo o ponto. Lá por trás, na verdade, nós estamos localizados por trás da balança de Jaraguá. Ontem o portal Gazeta Web promoveu uma matéria que levou ao conhecimento da sociedade um verdadeiro mar de lixo. Uma matéria, inclusive, que teve a participação do jornalista Rafael Mainá. E nós viemos conferir justamente essa situação. Lembrando que essa matéria da Gazeta Web fala que há 30 dias essa matéria teria sido produzida com o intuito de denúncia para poder melhorar a situação dos pescadores que ainda se encontram presentes aqui na Vila dos Pescadores, em Jaraguá. 30 dias depois, o processo continua o mesmo. E hoje, mostrando aqui para o telespectador da TV Mar News, canal 25, muitos pescadores nos procuraram. Olha a besteirinha aqui. Vem para cá, Samuel. Deixa eu mostrar aqui para o pessoal. Vem para cá. Vem para cá para o Chico Nogueira mostrar. Isso aqui tem mais de um metro de lixo, Mauro Verdeguinho. Olha a minha altura. Eu tenho um metro e 86, certo? Então está quase na minha altura de lixo. Isso é apenas um ponto, porque nos setores da avenida, ali ao lado, principalmente do Paredão, do Porto de Maceió, também tem lixo nessa altura. Isso, decorrência do mar, a maré enche, levando justamente dos riachos salgadinhos toda essa quantidade de lixo. E aí o pessoal precisa dessa atenção. Os pescadores, quando nós chegamos aqui, antes que se crie uma imagem difícil do processo, para não marginalizar a coisa, o pessoal nos recebeu muito bem e quer uma solução a respeito desse assunto. Samuel está aqui conosco, ele é pescador. Samuel, 30 anos, é isso aqui? 30 anos pescador aqui nessa área aqui do Jaraguá. Nunca aconteceu o negócio desse. Já aconteceu, vários de janeiro já aconteceu, mas que nem dessa vez, não. A gente não pode nem descer com a produção de peixe para passar aqui por cima desse lixo. A gente tem que desembacar a cuba embaixo para depois botar para cima. Agora, deixa eu dizer uma coisa, você é acostumado a passar alguns dias no mar? Dois, três, quatro... A gente passa três dias no mar. Quando volta... Quando volta para desembacar a produção por cima desse lixo. Já perdeu muita mercadoria aqui, não? Não, a gente já chegou a despejar a mercadoria no chão e depois passar tudo para outra cuba para poder passar aqui, não consegue passar por cima do lixo. E isso tem afastado também os compradores? Tem afastado os compradores de peixe, com certeza. E o que é que o pessoal da prefeitura? Vocês procuraram já alguma alternativa? Eles já cobraram dele? O pessoal sempre fica procurando o pessoal que é limpo das lunes. Eles vêm, botam um monte de lixo lá e vai-se embora. O mar mesmo que tira. O mar mesmo está tirando? O mar mesmo que tira. Qual o nome do senhor? Moisés Silva de Mendonça. O senhor Moisés, me diga uma coisa, está com muito tempo mesmo esse lixo aqui incomodando vocês? Ah, rapaz, está com muito tempo. O carroça não pode nem passar, porque a carroça pode pegar o peixe. Eu tenho uma carroça ali com dois animais, eu que trafego o óleo diesel, o barco de palmaré, o buco de água. Não pode passar, tem que passar no carro de mão e me pressão. Qual a realidade do carro de mão ali? Agora eu vi o seguinte, quando nós chegamos aqui, Mauro Vedequinho, o caminhão da Viva Ambiental estava na entrada ali, próximo à balança de Jaraguá. O pessoal chegou a conversar com vocês, dizendo, nós vamos recorrer a esse lixo aqui? Então, o mês passado, eles chegaram lá dizendo que ia recolher, mas não recolheram nada. Recolheram, tiraram duas caixões, mas ficou todo lado. Chegou uma equipe aqui dizendo ontem, aqui filmando aqui, disse que sábado ia fazer alguma coisa. Onde era aquela vila dos pescadores? Um pouco mais lá na frente. Como é que está lá o processo? Lá quem está comendo é o mato. Pode filmar lá para você ver como está a situação lá. Quer ir lá para a gente mostrar como está a situação lá? Até os galpões já virou banheiro. Estão defecando lá. Então estão defecando lá. Lá está só o mato lá, o mato brabo. Pois é. Pois é. Então essa é a reclamação dos pescadores? Eu cheguei de mar com a curva de peixe, a gente descarregou ali para passar com a carroça para ver e a distância para a gente passar com a carroça de peixe por aí. E o mato do cavano, como é que a gente vai passar? E não pode encostar ali porque ali o mato é brabo. Ali o mato vira a desembarcação quando a gente vai encostar ali o mato vira. Pois é. Olha, Mauro, essa condição é a reivindicação aqui dos pescadores. Eu, inclusive, agradeço porque eles nos receberam muito bem desde que nós chegamos aqui. Agora, essa condição, é claro, que isso precisa ser resolvido. Dá aqui para observar que tem um pacote de chiclete aqui, um pacotinho de chiclete, entendeu? Tem aqui saco plástico. Observe aqui, tem palha de coqueiro, né? Então, todos esses entulhos que o mar traz, congelador velho ali também, Mauro Verdequim, se o Chico puder mostrar ali um pouquinho para ter uma ideia. Vamos lá, Chico, tentar mostrar um pouquinho, né? Sei que para o Chico também está meio complicado a questão. Mas olha, observa ali o mar de lixo que se formou, né? Pedir aqui para o pessoal não passar, né? Essa condição aqui que nós estamos registrando. Lembrando que essa matéria, essa matéria foi feita pelo pessoal do portal gazetaweb.com ontem, em conto de denúncia, depois que 30 dias que uma matéria já havia sido produzida, não teve uma solução pelo que consta para os moradores aqui, peço aos pescadores, dizendo que não teve nenhum tipo de problema, nenhum tipo de solução nesse aspecto. Então, a quantidade de lixo tem deixado os pescadores nesse clima de insatisfação aqui no bairro Jaraguá, próxima balança de Jaraguá, que tem aí o pessoal, bom atendimento de todo mundo. Só para finalizar, diga aí. E na verdade, antes aqui somos esquecidos. Vocês são esquecidos aqui? Porque aqui a gente vive tudo da pesca, todo produto de pesca, do pescado, é todo saído daqui, mas somos esquecidos, a gente aqui, somos esquecidos. Você vê ali, desativaram a gente dali, botaram esses barraquinhos improvisórios, que quando chove entra tudo água, a mercadoria molha tudo, e lá desativaram. Quem está comendo é o mato, a natureza. Já levaram o adame, levaram o bagulho lá. Esse é o momento aqui direto da praia da Avenida Jaraguá, da Marina de Jaraguá. Imagens de Chico Nogueira. Volto com você nos estúdios. Mauro Verdequim. Muito obrigado, Videlã, excelente a sua participação, muito obrigado também ao repórter Chico Nogueira, que está aí fazendo as imagens, e um detalhe interessante, né, gente? A Polanyi Santos veio para cá, trouxe as informações, e a Slum garante que no sábado fará um mutirão neste local aí que você está vendo nas imagens do Chico Nogueira. O que nós temos a colocar aqui é o seguinte, é necessário que esse pedaço seja incluído no pacote da orla da nossa capital, uma vez que a gente sabe que na orla, vamos chamar ali de Cruz das Almas, até a Ponta Verde, chegando a Pajussara, o trabalho tem sido feito a contento, como eles gostam de dizer. Agora, como disse o pescador entrevistado pelo Videlã, eles não podem, gente, ficar esquecidos de forma nenhuma. Então, Slum, faça o mutirão, nós vamos mostrar com todo o prazer do mundo, agora que a situação aí está muito complicada e até complicando o trabalho dos pescadores, isso está sem dúvida nenhuma. Muito obrigado mais uma vez ao Videlã e também ao Chico Nogueira. Para a gente encerrar, vamos ver as manchetes do portal Gazeta Web, o maior e melhor portal de notícias de Alagoas. e eu aproveito para mandar um beijo para a nossa querida Jamile, que é a redatora-chefe do portal Gazeta Web e olha só, gente, parece até coisa anunciada, parece até coisa combinada, mas não é. Leiam comigo a manchete do portal Gazeta Web. Sob ameaça, a adolescente é estuprada após descer de ônibus escolar em Arapiraca. A gente falava agora há pouco aqui com a Lampierre, presidente da comissão da OAB, justamente sobre essa questão. E aí, a manchete infelizmente que informa adolescente estuprada em Arapiraca. A vítima foi obrigada a manter relação sexual em uma roça e o autor do este crime fugiu. Outro assunto que nós já tratamos aqui ao longo do TV Man News, nós temos aí os 27 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente e um detalhe, olha aí na fotografia quem era o presidente, quem sancionou, o atual senador Fernando Collor de Mello. E antes da gente encerrar, quero chamar a atenção de vocês para mais uma notícia, recursos do Fundeb são bloqueados pela justiça em 36 municípios alagoanos. Uma outra notícia aqui do portal Gazeta Web, suspeito de assalto menor é baleado em troca de tiros com PMs. É aquilo que a gente acabou de falar, né? Os dois lados, da violência e da exploração sexual. Parece combinado, mas não é. E uma boa notícia para você que gosta de fazer a fezinha, a Mega Sena acumulou de novo, de novo, no sábado, a expectativa é que o prêmio alcance os 45 milhões de reais. Para você que gosta de jogo, boa sorte, você sabe, são seis dezenas, aposta mínima de 3 reais e 50 centavos. Estamos encerrando esta edição do TV Man News desta quinta-feira, desejando a você um excelente dia e lembrando, a gente volta a se encontrar amanhã, sexta-feira, a partir das 8 horas da manhã com mais uma edição do TV Man News. Tudo de bom para vocês e até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau, tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti